fala pessoal sejam bem vindos ao primeiro vídeo de 2016 e eu vou inaugurar esse ano com uma dica bastante rápida inclusive já está postada no blog foi um problema que enfrentei recentemente quando eu fazia criação da planilha para um dos meus clientes é e o que aconteceu foi um erro que acabei tendo que navegar e dar uma procurada uma acabada mais uma garimpada na internet para tentar resolver e eu vi que não era um problema em comum e mais ainda era um problema que o pessoal sofria bastante e não conseguia encontrar uma solução na verdade não conseguia encontrar uma causa porque era de um comportamento arbitrário eu tenho uma planilha aqui com uma porção do código que faz o trabalho e gera o erro qual que a gente vai tentar solucionar agora e a vamos lá o que eu tenho aqui então pessoal é uma planilha de macro se ela está ativada vocês podem ver pela extensão que está aqui no topo eu tenho um controle activex simples aqui um combo box colocado do tipo activex daquele que você insere através do menu desenvolvedor no menu inserir vocês tem os controles de formulário controle activex tem um código bem simples em vba vou abrir o vba inclusive aqui para mostrar para vocês que nada mais faz do que mostrar um message box quando eu troco o item que está no combo box e quando eu ativo a planilha você já dou o foco a ela ele usa essa função chamada get control procura um controle na página página não na casa da planilha e retorna ele para você como se fosse uma busca de controle normalmente esse problema que eu vou apontar agora acontece quando você precisa acessar essa biblioteca ole objects na verdade essa esse conjunto essa coleção de objetos da sua planilha eu vou executar esse código aqui para vocês verem o que deveria acontecer eu vou sair da planilha eu vou voltar para ativar o evento activate e o que eu vou receber é esse erro aqui ó erro em tempo de execução em 4 não é possível obter a propriedade o objeto da classe ole objects eu vou parar e o nome da linha é esse cara aqui ou seja quando eu tentei acessar o objeto da lista de controles da planilha ele retornou esse erro porque isso acontece como é que eu faço para resolver esse problema e porque que normalmente nós não vemos isso acontecer quando a gente está criando nossas planilhas e foi exatamente aconteceu comigo não vi esse problema acontecer quando eu mandei a planilha para o meu cliente ele mostrou essa mensagem de erro pra mim e eu não sabia não sabia não fazer ideia o que podia estar acontecendo para resolver é simples você vai lá no menu arquivo do excel é talvez seja um pouco diferente dependendo da versão do excel que você está trabalhando mas o caminho é muito parecido você vai vir aqui nas opções do excel você vai ver as opções gerais a gente quer ir até essa opção chamada central de confiabilidade e aqui configurações da central de confiabilidade quando você acessar essa tela você vai vir nesse item chamado configurações do active x e aqui você tem uma uma série de configurações de segurança dentre as quais uma das únicas que não pode estar ativada para esse erro da acontecer é desabilitar todos os controles sem notificação ou seja com uma forma de se proteger como uma forma do excel garantir um contexto seguro dos seus usuários ele impede que você faça uso deliberadamente desse tipo de controle na criação dos seus aplicativos vba para você conseguir fazer com que isso quando seja acionado você tem que selecionar uma das três opções dentre as quais eu recomendo que vocês usem essas aqui avisar para habilitar todos os controles com restrições mínimas quando isso acontecer o que vai aparecer aquela mensagem padrão de macro se você deseja habilitar os controles quando você abre a planilha o excel mostra aquele pequeno status daquela caixinha amarela logo abaixo da barra de fórmula se você quer habilitar ou não o seu conteúdo o que que eu vou fazer vou agora habilitar essa opção dá um ok para fechar tudo aqui e a partir de agora o meu código ops depurar perdão pessoal se não me engano eu preciso reativar preciso reabrir esse arquivo senão isso não vai funcionar eu vou então fechar eu vou abrir novamente ele perguntou pra mim se eu quero habilitar o conteúdo é lógico que eu vou e a partir de agora aquele código deve estar funcionando sem problemas tá aí aquele erro 1004 então se refere ao erro de segurança não tem a ver aqui a mensagem que aparece ela não tem muito contexto mas através de um dos fóruns da internet se não me engano foi o mister excel um dos mais famosos na comunidade de excel e vba deu essa dica pediu para dar uma olhada no central digno é de confiabilidade para controles active x e nesse caso é funcionou para o meu cliente pedir para ele mudar sua configuração é e como havia comentado no começo do vídeo é difícil de detectar porque normalmente a máquina do desenvolvedor já está com tudo isso liberado você dificilmente verá esse erro acontecer pra você porque você mal conseguiria adicionar um controle dentro do seu da sua planilha se você não tivesse essa opção habilitada só para vocês terem uma idéia eu vou fazer aqui rapidamente só para completar um pouco mais tutorial eu vou voltar aquela opção para desabilitado controlizar configurações do active x eu vou desabilitar eu vou novamente salvar e fechar vou abrir de novo e vejam que primeiro que a mensagem nem aparece ou seja os controles estão desabilitados e se eu tentar inserir um controle aqui por exemplo ele mal permite não é possível inserir o objeto porque o contexto de segurança está garantindo que eu não vou poder fazer uso disso de forma alguma esse é o jeito de você resolver esse problema e isso é o porquê não acontece na máquina de quem está criando o aplicativo porque você mal conseguiria adicionar controles se você não tivesse essa permissão deve resolver a dor de cabeça de muita gente que está vendo esse erro nas aplicações quando você distribui elas para os clientes é uma questão de configuração super simples de você resolver eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você resolver os problemas dos seus aplicativos VBA e a gente se vê no próximo vídeo lembrando que você pode deixar suas sugestões e comentários aí embaixo no vídeo mas se pintar alguma dúvida não se esquece corre lá para o nosso fórum o endereço tá aí na descrição do vídeo é um espaço super bacana quando a gente discute sobre excel vba e um monte de outras coisas a gente se vê lá e aí